Depois de uma apuração interna, o DETRAN Goiás descobriu o esquema dos chamados servidores fantasmas. Aqueles que tem o ponto registrado, mas não trabalham. No ano passado, quando a gente sumiu do DETRAN, no mês do março, a gente tinha muitas reclamações, tanto na corrigedoria como na ouvidoria, de funcionários fantasmas. Nós cortamos o ponto web, mas mesmo assim, no ano passado ainda, a gente conseguiu levantar na corrigedoria, com o nosso trabalho de inteligência, sete servidores foram afastados, tiveram senhas suspensas, por essa conduta criminosa, além de cerca de 100 afastados por corrupção. Segundo o presidente do DETRAN Goiás, o esquema funcionava de três formas. Aqueles que batiam o ponto iam embora, outros que batiam o ponto pela internet, mas não iam trabalhar, e ainda aqueles que batiam o ponto para o colega. Foi o caso desse servidor. O registro da câmera é de um homem, mas o CPF digitado é de outra pessoa, uma mulher. Nesse outro caso, o servidor registra entrada e saída, mas a investigação apurou que ele não trabalhou naquele dia. Para justificar a ausência, o funcionário chegou a apresentar um atestado. Foi uma situação da nossa inteligência, que chegou numa gerência, gerência de habilitação, onde deveriam ter 40 funcionários, tinham apenas 10. E com a chegada da fiscalização, todos eles rapidamente ao telefone. Aí aconteceu a multiplicação. Em pouco mais de uma hora, os 40 estavam no local de trabalho. Também funcionários que, quando descobriram a nossa ação investigativa, tinham batido o ponto, não estavam presentes e, de repente, apresentou um atestado médico. A gente vai ter que investigar até esse atestado médico ser correto. E outros, rapidamente, simularam uma doação de sangue. Então, as fraudes eram, são várias fraudes, é dinheiro do cidadão que está se esvaindo, o servidor turista. Ele vinha, fingia que trabalhava, mesmo recebendo seu salário pontualmente. 16 servidores foram identificados nessa prática entre 2023 e 2024. O salário deles variava entre 3.800 a quase 5 mil reais. Dos 16 servidores investigados, 15 eram comissionados ou temporários e já foram demitidos. Um servidor concursado já foi afastado de suas funções e responde a um processo administrativo. Além disso, ao final das investigações da Polícia Civil, todos eles podem responder por falsidade ideológica, estelionato e formação de quadrilha. Aqueles que são cargos concursados, são servidores efetivos, eles são, primeiramente, instaura-se um procedimento apuratório, sindicância, processo, e podem levar eles à suspensão ou demissão, ok? Com a reparação do prejuízo causado ao DETRAN. Aqueles que? Comissionados. É a demissão imediata. Suspensão de senha e, mesmo assim, a apuração criminal, tanto em um caso como em outro, a apuração criminal e administrativa. Lembrando também que isso pode ocasionar o afastamento deles de qualquer serviço público por até oito anos. Para coibir que isso continue acontecendo, o DETRAN Goiás adotou algumas ferramentas. Cortamos o ponto web, pedimos à SEAD a licitação de novos equipamentos para que a gente possa aperfeiçoar, que seja com impressão digital e impressão facial. Eu acho que, com isso, vamos aumentar a fiscalização, porque você pode colocar impressão digital e facial e continuar não comparecendo. Então, outra ação nossa é o aumento do trabalho de inteligência. Servidor que está aqui, ou ele trabalha oito horas, ou trabalha seis horas, né? Então, ele tem que cumprir essa jornada, porque ele recebe por isso, como eu recebo.